Para terminar, embora eu não goste de terminar a opinião com uma notícia muito ruim, mas tem um crime que chama muito a atenção, pelo conjunto que acontece no Brasil hoje, que é a questão do caminhoneiro. Foi bastante impressionante aquele crime, foi na BR-116, em Santa Catarina. O caminhoneiro vem a 100 km por hora na estrada, tem uma moto com um casal na frente, ele passa por cima, ele passaria por cima da moto, não passou porque a moto enganchou no para-choque do caminhão, ele arrastou por 32 km a motocicleta, a garupa morreu. Olha, a imagem é uma coisa impressionante, a garupa da moto morreu. Eu acho que a reação dele é que foi o que esse caminhoneiro tinha na cabeça. Ele queria matar os dois. Ele estava alucinado. Ele falou que estava sob efeito de drogas para não dormir, olha lá, a moto sendo arrastada a 32 km, o motorista da moto conseguiu sair da moto e entrar no caminhão, e obrigou o cara a parar e quase mataram o motorista. Mas é isso que a gente enfrenta nas estradas. Eu falo, tudo isso é fruto de uma opção que esse país fez na década de 60, de parar de investir em rodovias. Já vinha lá de 30, mas acelerou no governo militar. Ferrovias. É, de parar de investir em ferrovias e investir só em rodovias. E ter um modal de transporte praticamente único no Brasil. De qualquer maneira, a obtenção da licença de motorista para caminhoneiro já faz parte dessa obtenção de licença, um teste de sangue, né? Para saber se ele usou drogas nos últimos meses ou não. Porque eles usam drogas para ficar acordados e é uma questão que a gente precisa. Tem que ser tratada. São acidentes, assim, muito violentos. A gente tem 60 mil mortes por trânsito no Brasil por ano. É mais ou menos a mesma quantidade de homicídios, né? E uma boa parte desses acidentes são provocados por caminhoneiros na mesma condição desse. Embora com ele tenha sido encontrado cocaína também. No caso dele, desse motorista específico, é um caso que chama mais atenção do que o normal, porque é um criminoso, uma pessoa que estava drogada e agiu com maldade extrema. Agora, o Mohamed falou uma coisa muito boa e eu me sinto bem à vontade e aqui eu peço, como a gente vai agora à parte final do programa, eu peço aqui a sua permissão para a gente colocar na pauta da próxima semana. Porque eu trabalho com isso. Eu trabalho com ressarcimento contra transportadores, marítimos, aéreos, rodoviários. Eu vejo todos os dias isso e eu posso dar um testemunho fiel com base em dados. Não há maldade, não há orientação para o crime, mas motoristas que infelizmente estão drogados, o rebite não deixa de ser uma droga e por isso perde o controle de direção, isso é muito comum. O que o Mohamed falou, eu deixo aqui uma mensagem, para que você, espectador, se importe com esse assunto, que aparentemente não é algo do seu cotidiano, mas reverbera muito. Se o Brasil adotar a navegação de cabotagem e o Brasil crescer 10% da sua malha ferroviária, 10%, automaticamente, segundo os estudos, as mortes nas estradas e rodovias brasileiras cairão 20% num primeiro momento. Conforme esse número aumenta de ferrovias, diminui o número de mortes. Então, as estradas e rodovias brasileiras matam mais que o coronavírus. E nós precisamos realmente conversar sobre isso, porque é uma questão econômica e uma questão também de integridade física. Obrigado. 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 Obrigado.